No meu entendimento, ela não tem nenhum valor. Só o Supremo Tribunal Federal é que pode modificar esse rito. E o Supremo Tribunal Federal também não vai modificar esse rito, porque nós estamos, ele foi todo processado em cima do que determinou o Supremo Tribunal Federal. E a Lei 1079, portanto, não há brecha jurídica para o presidente tomar uma decisão dessa magnitude. É apenas uma decisão, repito, essencialmente política, sem efeito prático.